Maranata, o Senhor vem, 4 de outubro, a terra foge do seu Criador, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos exércitos e por causa do dia do seu ardente furor, cada um será como a gazela que foge e como o rebanho que ninguém recolhe. Isaías capítulo 13, versos 13 e 14 Densas nuvens ainda cobrem o céu, contudo o sol de quando em quando enrompe, aparecendo como o olhar vingador de Jeová. Relâmpagos terríveis estalam dos céus, envolvendo a terra num lençol de chamas. Por sobre o estrondo medonho do trovão, vozes misteriosas e terríveis declaram a sorte dos ímpios. As palavras proferidas não são compreendidas por todos. Entendem-nas, porém, distintamente os falsos ensinadores. Os que pouco antes eram descuidados, tão jactanciosos e desafiadores, tão exultantes em sua crueldade para com o povo de Deus, observador dos mandamentos, acham-se agora vencidos pela consternação e a estremecer de medo. Ouve-se o seu pranto acima do som dos elementos. Demônios reconhecem a divindade de Cristo e tremem diante de seu poder, enquanto homens estão suplicando misericórdia e rastejando em abjeto terror. Por uma fenda das nuvens, fulgura uma estrela cujo brilho aumenta quadruplicadamente, em contraste com as trevas. Fala de esperança e alegria aos fiéis, mas de severidade e ira aos transgressores da lei de Deus. Os que tudo sacrificaram por Cristo estão agora em segurança, como que escondido no lugar secreto do pavilhão do Senhor. Foram provados e perante o mundo e os desprezadores da verdade, evidenciaram sua fidelidade àquele que por eles morreu. Uma mudança maravilhosa sobreveio aos que mantiveram firme integridade em face mesmo da morte. Foram subitamente libertos da negra e terrível tirania dos homens transformados em demônios. Seu rosto, pouco antes tão pálido, ansioso e descomposto, resplandece agora de admiração, fé e amor. Sua voz ergue-se em cântico triunfal. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ellen G. White. Meditações Matinais Maranata. O Senhor Vem. Endamento Matinais Maranata. O Senhor Vem. Legenda Adriana Zanotto